não entra não não entra sem instrução não para o próximo análogo tá ligado né não entra não vamos ligar aqui alô alô boa tarde é o seu Paulino é ele seu Paulino aqui é do jornal imparcial eu sou aqui de Fortaleza boa tarde tudo bom desculpe incomodar o senhor porque nós estamos fazendo uma pesquisa em toda a região dos Iamuns e eu vou sou repórter do jornal e eu vou a pedido da diretoria fazer uma reportagem política no Tauá eu poderia bater algum papo com o senhor poderia né porque nós estamos pegando as figuras conhecidas da cidade o senhor tem uma mercearia não é isso então nós sabemos que na mercearia do senhor se reúne todos os políticos famosos da região todas as figuras folclóricas nós queríamos bater assim um papo bem descontraído com o senhor pode vir posso ir né aí o pessoal indicou o senhor aí quem foi deixa eu procurar aqui peraí o pessoal sempre liga pra gente pedindo pra fazer reportagem com figuras conhecidas sabe aí até colocaram o senhor Marconi do Tauá ele se separou da mulher não foi que a mulher largou o senhor não foi o senhor agora está arranjando um viado pra morar com o senhor arranjando o que um viado quem põe esse corno que lhe disse está aqui dizendo que a mulher largou o senhor deu um canto de carroceria no senhor e o senhor agora está atrás de um viado é verdade Paulinho isso aqui o viado deve ser isso que está lhe dizendo rapaz eu nunca pensei não que você fosse deixar a mulher pra se amancebar com o viado rapaz bora rapaz você está perdendo tempo com moagem perdendo tempo não rapaz por isso o pessoal está dizendo aqui que você é um amancebado rapaz deixa de moagem eu vou desligar viu desligar por que rapaz você está se amancebando com o viado eu estou mesmo amancebando com sua mãe meu amigo você não alô 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 liga demora da porra é essa man ai égua estava onde eu tenho um bino aqui eu tenho seu celular eu chego aí em português eu posso dar um tiro em você viu rapaz não faço isso não vai tomar do seu corno sem vergonha não faz vai dar o seu ali no céu viado é operado operado a sua mãe seu corno sem vergonha eu tenho medo que esse celular lhe pegar ele não sei nem anda mais eu vou lhe matar aí filho de uma égua mas quando eu não sei quem é você já estou sabendo de tudo você vai amanhecer com a boca cheia de formiga aí seu cara para ser vergonha pedido de amigo minha vida em paz seu fila da pedido de amigo pedido de amigo o que corno sem vergonha presta atenção que a gente vai pegar mais um aqui olhe 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 alô oi senhor Adelson da Silva por favor é ele é o nome do piso do senhor é doze quatro oito quatro sete zero dois sete nove diz pro sete é esse mesmo é o seguinte amigo aqui é sobre o benefício decorrente do acidente de trabalho ah sim é porque é o seguinte amigo tá sendo uma complicaçãozinha aqui aí eu queria só pegar alguns dados do senhor pode ser o que? no caso o acidente foi o que? eu recebeu a perna aí quebrou a perna não foi? sim pronto aí é o seguinte tá vendo um pequeno problema porque tá constando aqui como se isso aí não fosse uma coisa eu não quero comentar sobre isso não eu já tô no benefício eu já tô recebendo mas já tá aqui você tá recebendo assim você já recebeu uma parte do dinheiro não é isso? isso infelizmente a gente tava querendo pro senhor comparecer isso aqui pra gente tomar uma decisão justa e não injusta com o senhor ah entendi é porque é o seguinte tá dizendo aqui não tem dizendo quer dizer que o acidente foi no trabalho tá entendendo? aí isso aí pode ir assim ele prejudicar até na parte do dinheiro que você já recebeu não você quer você tá insinuando por acaso que o acidente não foi no trabalho é o que tá dizendo aqui é que esse acidente foi no carnaval que cutucaram o senhor por trás aí o senhor caiu vai tomar no fila da fila da fila do diário aê vamos lá vamos lá pessoal da amiga vamos ligar de novo rapaz rapaz não quer né volta o povo mete o dedo mesmo rapaz rapaz eu sou do governo viu então você é o governo tem nada você respeita as autoridades você viu o que foi que lhe cutucou rapaz eu sei o negócio acaba tudo bem com a conversa do lado do cara puto safado aí a gente filha pra o cara pô tem culpa você mentiu pro governo não se põe não vai se vazar de lascar tudo mulher e menino raça da fila da fila da fila da fila oi oi ei qual é o tamanho do dedo do meliante hein rapaz tem que pegar na sua cara acaba safado foi um bonequinho linda um bonequinho de olinda da tua mãe aquela rapaz aquela galinha velha eu vou dizer a lula viu vai dizer a que pariu seu fila da que negócio da sua perna foi só a gambiarra com o médico que eu fiz aí o médico foi o gambiarra na quando é que tá tua mãe fila da fila da fila da fila da fila da fila da ei tu caiu no colo de um caba tu é homem é um caba safado covarde é uma só um caneto fila da não caiu trancado foi alô quem é quem você quer falar com a da fila é a própria quem é você eu sou pro assunto aí muito chato aí que tá saindo aí como é que eu falo pra pessoa que eu não sei com quem que eu tô falando meu nome é Jorge Jorge de quem eu não posso me identificar Jorge de quem tem que saber o nome sim eu tenho que dizer meu nome completo claro pra que e que você sabe quem sou eu se o problema é com você você que tem que resolver o negócio com seus irmãos comigo que problema é você já deve estar mais ou menos assim imaginando o que é passando pela sua cabeça assim o que é eu não fiz nada porque eu vou te saber mas ando assim falando alguma coisa pra Daíldo e pra Admilson mandou o que? você fala as coisas e tudo e depois disso não tá se lembrando eu não sei que é você que eu vou falar alguma coisa pra Daíldo e pra Admilson você não é o irmão da Daíldo e da Admilson né? sim quanto é sobre isso que eu tô querendo dizer porque assim eles eles são duas pessoas assim fracas de feição Da Daíldo é muito fedorente e Admilson é um meliante também fraco de feição e disse que era feio porque é seu irmão o que foi? foi 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 que na sua boca na boca do seu pai isso não está horrível você é um cafajeste você é um vira lata você é um marginal você é um fuleiro repita você é um fuleiro sim você é um fuleiro um lascado eu devia me respeitar porque eu vou respeitar faxasteiro safado porque eu vou respeitar porque eu sou fedorenta é sua mãe que é uma fuleira que deu luz é um fuleiro como você e o bandido as marias eles são tristes eles você é um cachorro bandido você vinha pra cá assustou bem eu vou lá eu venho fuleiro safado você não vem aqui só não vou porque eu não tenho medo você é fuleiro se eu fosse pra ver que você não é fuleiro você podia parar com essas brincadeirinhas não é fuleiro não vem alascado fuleiro safado vem pra cá venha fale baixo comigo assim é demais você não quer só falar da sua mãe não eu e tu também é muita zeda né olha seu cachorro que eu vou dizer vai tomar no fuleiro não me deu só com a cabeça você não sabia é sua coalhada a zeda vai pro inferno vem aqui pessoalmente olha seu fuleiro eu vou entregar você a justiça viu cabaça é tua voz é boa pra narrar corrida que eu encabeça de menino é um fuleiro safado no macabundo viado tudo que não pensa você é uma besta fera hã hã aí chegando é pegadinha do muçã deixa com o velho que o velho que sabe deixa eu ligar aqui após o sinal diga seu nome e a cidade de onde está falando alô alô eita onde quem tu tá onde agora hein tá falando com quem meu amigo não era pra tu pegar um fax agora você tá falando de pra quem rapaz você tá ligando pra onde é pra Adalto quer que tem eu quer que tem eu quer pegar um fax Adalto receber um fax aí pra sua empresa tá ligando pra empresa pra quem porque aqui é um telefone particular eu não tenho fax não não eu tô querendo só que você me deu o sinal de fax pra eu lhe passar uma documentação foi a hora que eu recebi eu não tenho fax você tá ligando errado não eu tô querendo só o sinal eu não tenho fax quem é que tá falando Mani Adalto que tá falando é quem é que tá falando pronto é só pra você me dar um sinal de fax não eu não tenho fax não deixa eu ensinar você não tá sabendo eu quero só que você aperte aí um botãozinho verde que aí eu passo o fax a documentação daqui pra aí é o fax chega aí eu não tenho fax e o que é isso aí que a gente tá falando não é fax não você ligou pro meu celular meu amigo eu não sei o que é que você tá falando meu amigo você não sabe mexer no fax não não sei mexer não de onde é é daqui da empresa eu quero saber quem é você de onde você tá falando não peraí um baixo tom de voz aí me dê um fax baixo tom de voz com você quero saber quem é você e de onde é que você tá falando não eu quero a pena passar um fax é a hora que eu recebi quero saber como é seu nome e de onde de quem se trata que negócio é esse sem dizer tudo indo fax me dê um sinal de fax não vou lhe dar fax de porra nenhuma porque eu não tenho fax tá certo eu quero saber quem é você de quem se trata puta não chama alguém aí pra dizer não chama alguém não rapaz eu quero saber quem é você rapaz assim fica difícil não tem um responsável eu sou responsável por mim mesmo quem é você Armando Armando de onde daqui da empresa como é que você compra uma parede de fax não sabe nem mexer de que você trata você tá pensando que eu sei idiota rapaz não rapaz agora apertando o botão verde que me dá o sinal de fax não você tá pensando que eu sei idiota você liga pro celular particular de uma pessoa e dá o sinal de fax aí quem é você rapaz não rapaz eu preciso ser fax e sai que sai que é meu emprego sai que tem um problema é seu rapaz o que que você trata me diga o que é chama alguém aí que sabe mexer papai me dá o sinal de fax não chama alguém não não tem fax aqui não só não vai não existe fax isso é idiota rapaz rapaz é rosto como é que a pessoa gasta dinheiro compra o fax sabe nem mexer né tá aí mesmo de lá e tomando poxa dá o sinal de fax alô 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 adelso é ele ô adelso tudo bom beleza tu tá passando bateria ainda cê tô passando não tu não não tá mais dando aula não é não eu ensino aqui um menino aqui da banda mas quem é quem é que tá falando cê tá falando em augusto oi augusto tudo bom velho ô rapaz tudo bom é porque o pessoal disse que cê tava ensinando ainda ó não os meninos vieram mais não mas se você quiser aparecer por aqui quer dizer ensinar não posso passar alguma coisa que eu sei pra você se você é professor só pô então é isso rapaz não é porque sabe o que rapaz a gente fica mais velho aí eu sei mais é triângulo né agobô flauta doce tarol e tudo e a pessoa eu tô mais velho rapaz eu não tô com pico mais pra andar viajando eu queria montar um estúdio sabe eu queria aprender essa parte de bateria sabe é hein que apareça aqui onde é que tu tá agora eu tô em gravatar pô tu tá em gravatar é é eu sei mas é em que lugar em gravatar não sei é que é na banda de música tu vai tocar hoje é não eu tô ensaiando a banda ah tu ensaia aí né é ô rapaz diga aí como é que faz pra gente pra gente pra gente me ensinar a tocar ah pô você tem que ver um dia aí um dia legal pra vir pra cá de manhã não rapaz mas eu fico meio assim eu não sei sabe porque acho que é meio aí eu fico porque eu queria aprender sabe então vem aqui rapaz não sei rapaz mesmo que eu fico meio assim não sei se eu vou porque eu queria acertar era primeiro preço vem pra cá vem pra cá que a gente conversa aqui ô rapaz então tá certo então obrigado então fica certo assim né mas vem aqui que a gente conversa viu velho tá bom depois eu vejo tá bom rapaz pô aí é porque o pessoal vê que é miludibilar porque a gente é mais velho aí fica certo assim viu sargento recorreco sargento é uma porra tu não é o sargento né é tua mãe tu não é o sargento recorreco sargento recorreco é tua mãe é pô pera aí sargento sargento é a que pariu eu sou sargento não rapaz sargento sargento até não sei né rapaz alô sargento que pariu tudo de novo velho é eu sargento recorreco rapaz rapaz pera aí sargento rapaz sargento ei sargento recorreco sou eu rapaz arrumar um lugar arrumar um arrumar um sentanela sargento 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 péssima pegada rapaz eu saí pegou eu vou agora eu não sei eu li de novo alô 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 adelson Porra, é tu, quem é, hein? Cara legal, dá pra chamar aí, sargento Reco Reco. Sargento Reco Reco. É a da tua mãe, porra. Por favor, chama ela aí. Vai te f***, rapaz. Eu não posso nem falar mais, eu tô aqui pra uma mulher que pede em mim. Sargento? Vai te f***, porra. Ei, sargento Reco Reco, tu tá de farda. Tô com tua mãe, porra. Ela tá na minha frente, nua, com aquele cunho e eu botando a f*** dela, porra. Qual o nome da tua viatura, hein? Vai te f***. Eu gosto de você, eu bato com o que nisso é pra você, sargento. Vai, você vai bater condenência pra p*** da sua mãe, seu p***. Reco Reco. Rapaz, não chama mais Reco Reco não, por favor. Rapaz, não tô lhe faltando com respeito, não tô chamando de Reco Reco, não tô chamando de sargento Reco Reco. Piu, da tua mãe, tá certo, véi? Vamos ligar pra sua mulher aqui. Com o apelido de Deus, ela vai ficar brava demais, vai ficar mudida. Alô. Alô, Adriana, por favor. Sou eu que tô falando. Ô, Adriana, tudo bem? Tudo bom. Ô, Adriana, eu tava querendo saber qual dos carros você tá vendendo. Carro? Sim. Eu falava que tem meu marido. Ah, ele mesmo que tem, né? É, o Ansa Aveiro, mas eu não sei quanto é que ele tá pedindo, não, Ansa Aveiro, não. Tu sabe quem é, não é? Sei não, calma, não. Ah, mas ela tá nova, tá bom o estado dela? Ah, ela tá, a roda dela é roda gaúcha. É o novo. Ei, qual é a cor do carro? É creme. Creme, né? É. Tá com as quatro rodas? Tá, com as quatro. Ah, umas, tu queria que tivesse com quantas? Não, porque eu tô dizendo assim que ia ter um step, né, que são cinco. Mas ela tem as quatro rodas, né? A minha tem as quatro rodas. Mas tu não sabe assim quanto é que ele tá pedindo assim, não? Nem uma base pra mim passar? Sei não. Ah, pai, aí complica, né? Porque eu não sei nem quanto é. É complica se eu tô te dizendo que eu não sei tu ver. Eu não quero saber, porque se quer saber, liga pra ele. Depois tu fala com ele. Sim, mas você não é casada com ele? Sou. Então? Não me meto nos negócios dele, não. Sim, mas ele não comentou nem quanto ele ia pedir. Assim, mais ou menos? Não, ele não deixou nem eu pegar nos carros. Por quê? Na última vez que eu peguei, eu acabei o carro embaixo. Ele teve que mandar pra oficina ajeitar tudo. Ô, rapaz, foi uma batidazinha, foi? Eu subi o meu fio, sem querer. Ah, mas ainda bem que foi sem querer, né? Aí ele brigou, falando com isso, se eu não ia pegar mais nos carros dele, porque ele queria vender. Ó, e agora eu vou lhe dizer um negócio, não diga a ninguém, não. Eu falei com o Beto, seu marido. Ele disse por que que não dava o carro a você, viu? Ele fica com medo, né? Ele tem medo? Tem. De que, homem? Não, porque tu não é a biruta, né? Menino vai tomar no... Não vai tomar... O que é essa de rapaz? O que é que tu quer? É que você quer me chamar desse negócio aí! Porque tu só pode sear, a tua mãe só pode ser um rapaz. Tu der com vontade, dá o c... Não tem quem c... Tu quer comer mais o c... Seu c... Tu quer? Não, isso já tá complicando, viu, biruta? Vai dar o seu c... Vai tomar com ele. Pense como ela vai ficar quando eu ligar de novo. Pense aí, pense, pense. Alô? Ah, ela vai, tem de novo, hein? Ah, ah, ah. Alô? É, biruta, sou eu! O que é seu filho de cônico junto com o rapaz? Ei, nada, eu não é biruta! Onde é você, seu pai, Tô? Biruta! Seu fiado, você não fique ligando pra mim mais me chamar de doida, não. Fiquei doida, você vai ver se você vir aqui. Você vai ver que é a mãe, entendeu? Eu nem mostro que é a doida, seu pai da... Pense, 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 pense... Alô? É da razão, se doutora Diana é biruta! Doido que você é tu, seu filho da régua. Tu para de me perturbar porque eu já tô arrudeando a mesa. E quando eu tô nervosa e que eu arrudei uma mesa é porque eu tô muito nervosa. Então tu vai tomar no teu c**, seu vela da c**. Porque eu não sei como é com a mãe. Para uma coisa tão ruim igual a tu, jumenta parida. Biruta! Vamos ver o c** da c**. Vamos ver o c**. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Queria falar com quem? O Valda. Quem é que tá falando? Não, é o seguinte, eu tenho uma proposta muito boa pra gente fazer negócio. Mas quem é você? Eu sou um advogado. Eu preciso saber quem é você porque eu não sei quem é você. Não, mas eu sei quem é você. Olha, eu conheço o marido Agnaldo. Ele é muito amigo do meu irmão. Quem te deu meu telefone? Foi Armando, Valda. Deixa eu dizer. Você não tem uma casa no bairro de Capim Macio? É. E a senhora tá vendendo essa casa, não? Não. Não, é porque eu quero comprar. Quanto é a casa que você tá pedindo? Eu não estou vendendo a casa. Ah, é. Ah, você tá muito mal informado. Não, Valda, mas agora eu tô até assim que foi o que me passaram. Quem te passou? Armando disse pra eu ligar que você tá pedindo 80 na casa. 80? Sim, 80. Só o meu terreno aqui tá na faixa de 40 mil. Não, só eu entendo. É porque pede mais, né? Mas é a casa. É só a casa. Tá valendo quanto? Não, eu não estou vendendo a casa. É a casa na época que eu estava vendendo, há três anos atrás, ela foi avaliada em 120 mil. Hã, 20 mil? 120 mil. 120 mil? 120 mil? É. Piada, né? Dá mais. Negozação? Ai, Valda, pô, eu te me disseram pra fechar negócio que se eu desse um chevette mais 20 mil se eu fechava. Ah, vai pra p****. Valda? Enquanto eu saí, não dá uns coisas, umas poupas. Eu não fico tradiciono. O que você vai querer rir da minha cara agora ou do pé? Não, eu só tomei assim que você tá vendendo uma casa que não vale trinta mil. Ah, é? A da tua mãe vale. Ei, puta, no lugar de dar um chevette eu dou dois vaga laica. É palhaço, né, você? E duas vaca magra que eu tenho aqui. Manda pra sua mãe, seu filha da p****, seu vagabundo. É conheiro, sem vergonha. Eu sou da justiça. Vá, vá, justiça, que justiça o quê, cachorro? Eu sou da justiça! Justiça o quê, viado? Vê se eu sou igual a você! É conêsando que eu sou otário. Eu não vou... Vê se diz que moro onde você mora? Eu sou eu mora aí de fora, bono. Eu sou vagabundo! Eu vou ligar amanhã, meu irmão, eu vou ligar amanhã. Gale, 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 gale! Gale, 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 gale! Gale, 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 gale... Gale, 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 gale. Alô? Opa! Tudo bom, amigo? E aí? Ei, me diga uma coisa. Eu tava falando com o Valda aí. Cês tão pedindo quanto aí na casa? Oi? Eu tava falando com o Valda aí e meu primo disse aqui que sai a posse. Cês são dos sem terra e só possaram aí desse terreno. Se você c... Se oprimir o c... Sua mãe fila da c... Você pode c... Ei, respeite, já de nada. Respeite. Eu não tô pegando em preto demais, não. Lá tá o c... Fela da c... Você sabe quem é que tá falando aqui? Com a c... Que pariu. Seu advogado, respeito. Pega no peito da sua madrinha, fela da c... Alô? Alô? Viga. Afonso? Oi? Afonso, aqui é da revista Cruzeiro. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Rapaz, é o seguinte, Afonso, é porque você é vaqueiro, né? É. É porque tá tendo aí o primeiro mundial de vaquejada em Itapebuçu, que é a sua cidade. É. Cê tá sabendo, não tá? Tô. E vai vim gente de todo o Brasil, vai vim vaqueiro, é, da Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, do México, de todo canto. É. E eu queria fazer uma entrevista com o senhor, que o senhor falasse como era antigamente a vaquejada. Na sua época o senhor pegava boi no mato, né? Era. Mas e qual foi a maior dificuldade assim? Teve algum touro brabo, algum boi, garrota assim de cê, você teve dificuldade assim pra pegar? É, mas o cabo pegar. Tá. Mas tem também assim uns cabos mais frouxos, né? Tem cabo que não serve nem pra levar o chucai. É, também tem isso aí, né? É. Pronto, eu tô anotando aqui o que o senhor tá dizendo, viu? É. É porque o senhor é o vaqueiro mais antigo da região, né? É, aqui, da Dona Sul. Agora me diga uma coisa, o senhor assim, outra pergunta que eu acho que ninguém nunca lhe fez. Nesse tempo todinho de vaquejada, tanto de vaquejada no mato, como essa vaquejada de hoje em dia, o senhor já viu alguém correr vaquejada em jumento, assim ou em burro? Aqui, da Dona Sul, eu já vi, acabou correndo uma burra. Foi mesmo? E ganhou o primeiro lugar. Agora a famosa era boa. Afonso? Sim. Aí disse até que essa, é, 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 é tão boa que ela lhe chamava de Fofo, não era? Ah, papai, pariu, mano. Rapaz, eu sei que é que esse teu dedo foi essa burra que mordeu, não foi? Foi, não. Esse dedo é aqui, sabe de que era? Ah. Aí ele gostava do c**** da do põe. Ei, Fofo, peraí. Vai tomar no c****. Essa é burra, ali já vai ter o cangote. Ai, papai, pariu, mano. Ei, Fofo, tu fungava na orelha dela. Vai tomar no c****. Pisco, no caba ficou nervoso. Vamos ligar de novo aqui. Alô? Fofo? A parte não deixa eu trabalhar, não é? Pô, eu vou pra aí, só pra ver a cara dessa burra. Vem pra cá, tá aí com ela. É faca aqui. Ei, Fofo, tu chupou o pescoço dela que tá cheio de marca. Eu chupou o c**** da tua mãe. Tu fica encoçando a cabeça dela, Fofo? Só você não deu c****. Repita! Vai dar o c****, vai. Ei, Fofo, deve ser conheceu ela. Vai tomar no c****. Eu chupo o c****. Ei, tô aqui com o dedo, o cara mordeu. Tá aqui. Vai meter no c****. Ei, Fofo, os dedos eram até ou era do Lula? Ai, paca do c****, mano. Ei, Fofo. Ai, paca do c****, pariu, mano. Olha, aí é bruto que só canto de senca, viu? Você nem se eu ligo de novo, hein? Alô? Sim, Afonso, continuando aqui a entrevista. Mas tu não tem que fazer não, Marco. Ei, se tu acassa esse dedo, tu ainda queria? Só pra botar no teu c****. Ei, tu pensava batando os beijos da burra. Eu tenho que fazer, sei lá da c****. Ei, quem disse que ela teve um burrinho que a tua cara foi maniar capote. Esse bicho que eu ia vagabundo mesmo, né, Marco? Ei, Fofo, como foi mesmo esse negócio do dedo, hein? Tô cutucando teu c****. Ai, quem ganhou uma ela? Ai, tomando c****. Vai cuidar da tua vida, Marco. Eu tenho que fazer, mano. Ei, Fofo, essa é a tua burra que tinha o varizinho. Eu tenho uma marinau que eu tô ocupado, hein? Fala da c****. Vai tacar do c****. Arraba a c****. Vai ter uma coisa, Fofo. Alô? Alô, seu Alfredo? É ele quem fala? É Jorge, rapaz. Tudo bom? Tudo bom. O que é que cê quer? Rapaz, é o seguinte, ela é sobre os carteiros. Hã? Tá como, hein, seu Alfredo? É, eu faço caso cê quer comprar contas. Porque eu tenho acima de dez, eu faço um preço bom. Pronto, é porque, veja só, é porque minha irmã tem um sitiozinho, sabe? Sim. Aí ela quer comprar a samambaia, quer outras plantas que ela tem, espada de São Jorge. Hã? Tem outra, é, cara de cavalo, quer outra planta. Quem foi que deu, o senhor conseguiu esse telefone meu com quem? Gotardo. Gotardo? Eu não lembro, não. Otávio. Otávio. Ele mexe, ele mexe com um negócio de grama. Hã? O senhor trabalha com grama? Não, não. Mas não. Trabalha com... Olha só, eu só faço caquete, eu tenho uma fabricazinha. E, e ela também, tem material, né? Porque tem, a gente tá fazendo caquete com queno de coco agora, boa. Hã? Pequenininha. Porque esse pessoal que vive apartamento pede muito. Hã? Coisa de feito, pessoal. Esse pessoal, tem muita gente, sabe? Hã? De Goiânia, vem gente lá do Recife, pra comprar aqui, amigo. E eu tenho um pontinho de venda, sabe? Sim. Então é melhor eu fazer o seguinte, eu passar com minha irmã aí, então. É. Pois tá certo, seu Alfredo. A gente chega lá e só pergunta por Alfredo, né? É, é. Pronto. Dos cateiros, né? O senhor tem que ir pra esse telefone antes, entendeu? Hum. Avisando que, que eu, que eu já fico aqui, né? Porque às vezes eu saio, sabe? Hum. Aí eu deixo um menino aqui, mas os meninos são meio vinhos pra negócio, são meio enrolados aqui. Hum. Eu gosto de assumir o negócio. Eu não gosto de deixar ninguém estar de frente, não. Eu gosto de ver, né? Porque até eu gosto de tratar bem, mas eu cheguei, tá entendendo? Pronto. Aí o senhor viu, o senhor teve esse telefone, né? O senhor, que foi o Otávio, como é que deu? Otávio. Quem? Otávio. Gotardo. Gotardo ou Otávio, amigo? Tem um baixinho lá que é Gotardo, tem outro que é Otávio, que trabalha mais ele. Ah. Aí pronto, pra quando chegar lá, aí é só Alfredo dos Caqueiros, né? É, é. Tá certo, chegando lá aí pode também ver como o rei do grude, né? Mas, rapaz, rapaz, eu sempre tenho que fazer não, rapaz. Não, não, senhor, não. Pode se lascar, rapaz, fica ali. Seu rei do grude? Ai, que ****, filho da ****. Seu rei do grude? Ficou mais vermelho do que um camarão capado. Ó, Mariuscaba é bruto. Alô? Alô? Ei, esse grude do senhor é no pescoço, hein? É da minha ****, filho da ****. Ei, ei, o senhor me respeite, viu? Respeite você, rapaz, me respeite, você tem que me respeitar pra ser respeitado, rapaz. Não, o senhor tem... Vai ser ****. Ai, o que é que meu irmão faz com esse caqueiro? Só como o seu ****, filho da ****. Vê do grude? Ei, o que, confira aí. Acho que eu não vou, eu não sei se eu li de novo. Alô? Alô? Ei, quando o senhor vai o médico, o senhor não tira o grude, não. rapaz, eu tenho um bino aqui. Não, ei, 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 não, oh. Eu quero a faca passar no seu bolso, filho da p****. Não, ei, oh, oh, oh. Filho da p****, oh, cacete, rapaz. Rei do grude. Olha isso aqui, fila da p****. Ei, 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 oh, ei. Vai te lascar aí, oh, cacete, rapaz. Vai te tomar no teu c****. Não, sério, oh, ei, não. Sua mãe. Por que é que lhe chamo de rei do grude, hein, rei do grude? Porque eu tenho da p**** na sua mãe, de açafato. Você me respeita. Respeita o que esse cachorro? Você. Eu não sou cachorro, rapaz. Não, ei, você não faço nem. Eu não sou cachorro, rapaz, vai te f****. De onde é o grude? A hora da pegadinha. Deixa pro velho. É aqui o cedo, moído, lareado, cercando o Lourenço. Alô. Alô. É Alisson que tá falando, é? É ele. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, quem é que tá falando? Tu é filho de Zé Geraldo, né? Exatamente. Alisson, é o seguinte, tá vindo uns parentes de nós aí, tava querendo ver, sair com você, uma casa, pra alugar, a, 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 você tá em Cambuinha, hein? Tô, tô em Cambuinha. Pronto, aí era pra em Cambuinha mesmo, que eu tava querendo, sabe? Tá, eu, olha, toda semana eu vou dois, três dias na, na imobiliária, dou uma olhada lá, o que é que tem, o que é que não tem pra alugar, e eu posso dar uma olhada e lhe dar um retorno depois. Agora sim, é faixa de preço, assim, hein Alisson? Rapaz, ó, tá caro, viu essa temporada aqui, em Cambuinha, uma casa assim, pequena, você consegue por uns mil e oitocentos por aí. Eita, eu tava falando com o Chico, ele pediu pra ligar pra você, que você tava... Quem? Chico Liso. Sim, Chico Liso. Como é teu nome? É Demir. Ó, Demir, a gente pode fazer isso, eu dou uma olhada lá e, 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 te ligo depois, deixa teu telefone comigo, tá pretendendo chegar quando? Rapaz, depende do que a gente ajeita aqui, se, do dia e tudo, eu ligo pra eles, aí eles vêm. É, né? É, eu trabalho com CD. Trabalho com CD, é? Tem até um CD teu aqui comigo. CD meu? Sim. CD meu, rapaz, eu não sou cantor. Não, rapaz, eu sei, mas tem até um CD aqui, que fala até do seu nome tudo. Ficando doida. Seu nome, é, até de funk. CD de funk, rapaz, hein? CD de funk, rapaz, que tem aqui que fala, vai lacraia, vai lacraia. Vai tomar no... É, é, é? Agora você vai morar na... Da sua mãe, que deve ser do tamanho de um apartamento, senhor, fala da... Ei, não é lacraia, não? Lacraia é sua mãe, seu filho de uma... Deixa um pouquinho aí. É, lacraia, não quero mais bexiga dessa casa, não, viu? E essa merda dessa casa, não, seu... Pede desistir do negócio, quero mais, não? Vai tomar no... Pede assim da música, se você for lacraia. Lacraia é tua mãe, ninguém morre de rapaz. É, pai, tu não é lacraia, não? Vai tomar no seu... Lacraia! Olha aqui, esse detalhe aqui, olha o gado novo aqui, rapaz. Nem sou eu lido de novo, eu tô... É, olha o gado novo aqui. Quero eu dar uma ponta, eu tô'mando o mundo. Ó, olha o gado novo. Vai tá chamando aí. Alô 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 aí tu 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 não coisa não tu não não faz barulho não, né? Fazer barulho? Sim. Por que? Sim, se eu for aí tu não faz barulho não, né? Por que fazer barulho? Não, porque os cabra disser que tu faz barulho. Eu fazer barulho? Não faz não, né? Não fazer barulho, fazer barulho, pessoal diz que tu fica fazendo barulho. Não, que fazer barulho por quê? Não, os cabra disser que cê faz um barulho igual um grilo. Vai tomar no frio. É, grilo. Grilo é da tua mãe? É, peraí, grilo. Filho de rapaz. Grilo. Grilo da sua mãe, misericórdia. Grilo. Vai tá tomando de novo, de novo. Alô. Alô, é grilo. Murilo, o que é, seu frio? É, grilo, cê quer me enganar, é grilo mesmo, é garfanhoto. Garfanhoto o quê? Filho de rapaz. É grilo ou é garfanhoto? É da sua mãe, seu mistério. Ei, não, deixa de brincadeira, grilo. Grilo o quê? Filho de rapaz. Eu já disse a você, aberto da sua mãe, aquele escroto que tava ali. Ei, ei, não é você não, grilo. É rapaz da sua mãe. É grilo. Negada, liga de novo. Vai não liga, negada. Alô. Ei, ó, eu analisei aqui, sua moto não vale isso não, viu, grilo? Grilo é da sua mãe, filho de rapaz. Meu cara, na sua boca, essa miséria. Eu não quero mais não, viu? Vai tomar no... Não quero me vender mais essa moto. Vai se lascar, filho de rapaz. Misericórdia. Ai, não quero mais me vender essa moto, viu, grilo. Eu quero comer seu... Seu miséria. É, grilo. Vai tomar no... Fresco. Alô. Alô, é... Fala com o Almir, por favor. E aí? É Almir, é? É. Almir, rapaz, tem como vir tirar um carro aqui do prédio? Tem, rapaz, aqui no início, aqui na entrada. Tu tá onde dá? Tô, tô aqui no começo, aqui bem no comecinho aqui da cidade. Aí, aqui em custódia mesmo? Sim, aqui em custódia. É porque... Porque eu não sou mercante não, pô. O mercante que é o vizinho meu aqui. Quer que eu chame ele? Não, não, eu sei. É prédio de pneu, rapaz. Não é prédio de motor, não. E é? É, é. Eita, pô. Só se... É porque... É porque meu carro tá... Tá na oficina. Aí eu... Eu posso fazer assim... O... 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 O bom achei ele aí, né? Menini. Ô, rapaz, agora é porque... É, se desse pra vir você era melhor porque... O carro é de meu irmão e ele conhece você e tudo. Aí tu tá aí aonde? Qual o canto aí, diz aí? Rapaz, aqui chegando, aqui já, chegando. Eita, pô. Aí eu... 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 Eu vou te apoiar aí, vizinho. Tu tem carro aí? Tem? Eu tenho... Eu tenho, eu tenho, a pô. Mas a pô tá lá fazendo botando umas faxinas. Ela foi lá agora pegar ela, mas o cabo não terminou ainda, ó. Ô, rapaz. Aí tu tá de pé, bicho, ó. Aí tu tá de pé, né? É. Mas, rapaz... Que depois leva aí, né? Eu sei, mas tu tem pneu aí? Pneu tem? Que... O... 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 O teu carro o quê? Que carro é? É um trempa, pô. Eu tenho aqui, Ninho. Eu tenho aqui o... Tem? Tem. Eu tô vendo aqui, rapaz. Parece que rasgou, sabe? Eu sei. Aí tu botou alguma placa aí na tua borracharia, alguma coisa, ó? Que eu botei? Sim. Não, é... De frente do... O... O posto de... 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 De Nivaldo. Mas tu botou alguma placa, alguma coisa, ó? É... É o meu pneu. Eu sei, mas tu botou assim alguma placa, alguma coisa, borracharia, alguma coisa, ó? Não, só tem só... Aqui não é borracharia. Aqui eu só faço vender, tá entendendo? Eu sei. Aqui eu não monto, não, sabe? A montagem é o... É o... É o cabaco, o vizinho meu aqui. Não, mas é borracharia aí, não. Não, aqui é... O negócio do pneu. Ah não, rapaz. Aí não é borracharia, pô. Silca do Almir. Rapaz, tu tem vergonha. Rapaz, tu... Tu tem o que fazer, não é? Não, rapaz. Vamos botar uma plaquinha direitinha aí na frente, pô. Silca do Almir. Botei não, vai, tu, Manu. Vou botar a placa e botar no... Não, rapaz. Tu não é um borracheiro. Vai, tu, Manu. O que é? É borracheiro. O que é? O que é? É borracheiro, né? O que é? O que é? O que é você, borracheiro? Pois tu não é homem não, é? Não, pô, são cabavé aí. Ah, saco. Vai, vai, vai dar o... Que o... Que o p... Que o... ... gagueja grande, pô. Eu pode te falar devagar, que ninguém tem pressão não. Você tá gaguejando. Ele vem de quê? Ai, tu, mano. Aí, ó... Quem gagueja, eu mente. Ai, tu, mano. Pô, eu vou mandar pintar. Eu consigo dormir. Eu consigo dar da... Pariu. Que tu faz vulcanism? Ai, tu, mano. Eu faço... ... Fala rapaz, deixa de arrudei! Pai, tu mano... Pai... Fala... Da tua moleque que eu... Rapaz, fala devagar, pô Silga! Pô, eu posso ir dar... A tua casa aí, aquela... Rapaz, cê fica me enganando, mas você é borracheiro! Borracheiro é o... Hã? Por quê? Desenganche, rapaz! Vai tu mano... Tu sou, tu, 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 tu tá muito... Ué, o... Teu... Teu pai que é velho safado... Tua mãe... Ei, cê quer quanto pra botar uma placa aí? Ai tu mano... É o quê? Rapaz, eu não tenho paciência pra falar com você! Ai tu mano... Rapaz, eu tô perdendo a paciência pra falar com você! Cê fica com arrudei! Ai tu mano... Do pai... Me respeite, rio borracheiro! Ai tu mano... É a pegadinha do Mussão aqui na Mix! Alô? Opa, tudo bom? Oi velho, como é o senhor? Tudo tranquilo, a senhora, tá tudo bom? Ô, tudo bem, com quem eu estou falando? Tá falando com o Mauro José! Mauro José? Ah... É o Zenira que tá falando? Sim senhor! Opa, Zenira... A senhora tá muito ocupada? Tô levando a roupa... É porque a gente queria fazer uma pesquisa com as donas de casa, tá entendendo? Eu entendo! Aí eu sei a resposta da senhora, vou ajudar muito o médico, o Ministério da Educação, pra rever sobre as palavras que tem no dicionário, tá entendendo? Eu entendo! Aí eu vou lhe dizer algumas perguntas, a senhora vai respondendo, viu? Diga aí! Vamos lá, dona Zenira, a primeira pergunta é o seguinte... A senhora aí na sua casa tem algum retardatário? Retardatário de quê? Não, na casa da senhora tem algum retardatário? Não senhor, graças a Deus tem não senhor! Por quê, hein? Homem, eu não entendo, porque meu povo aqui, graças a Deus, tem um juízo bom, né? Bom, deixa eu botar aqui, não é retardatário, porque é bom do juízo. Outra pergunta, dona Zenira, a senhora se acha uma pessoa masoquista? Não senhor! Por quê? Eu sou o tanto que todo mundo é. Pra mim tanto faz o rico, como o seu pobre, como o seu aleijado, como o seu cego... Eu sou uma pessoa só, né? Ah, então quer dizer que a senhora não é masoquista? Pois é bem, que eu não sou mais que ninguém, porque mais de fé é Jesus! Dona Zenira, e a senhora tem algum culote? Culote? Sim! Ei, não senhor, sabe o que eu tenho aqui? Só um quintalzinho com uma planta e verdura, somente! Hum, mas culote a senhora não tem não? Não senhor! Hum, deixa eu botar aqui... Ah, dona Zenira, tá saindo aqui o resultado da senhora, a senhora quer que eu diga aqui o resultado da pesquisa? Diga-se senhor! Eu digo mesmo? Diga! Eu não sei se eu digo... Diga-se senhor! Oi, dona Zenira, o resultado tá aqui parabenizando, aí no índio 95, e tá dizendo aqui parabéns, ao Zenira! A senhora é uma pessoa heterossexual! Ave Maria, pelo amor de Deus! E por que, dona Zenira, isso é um elogio? A senhora não é heterossexual? Não tô entendendo! Ah, senhora é heterossexual e não tá querendo dizer, né? Alô? Ô, ô, Bruno, quem é você? Quem é você o quê? Fez uma... Eu tô fazendo uma pesquisa aí, homem! Eu tô fazendo uma pesquisa aí, homem! Quer dizer o quê? É corno, safado! É uma pesquisa aí com uma Zenira! É corno, rapaz! Saiu o resultado que é heterossexual, velho! Eu vou procurar o quê que sua mãe tá fazendo, rapaz! Pelo jeito, tu é heterossexual também, né? Eu tô sabendo de você tá ligando! Eu vou telefonar pra polícia agora! Aí, sabe por que tu é heterossexual? Tu tá me tratando assim, hein? Fez uma... Homem, que diabo é isso, hein? Alô! Alô! Quem tá falando? Amintas! Como é que tá, Amintas? Tudo bom, né? Amintas, é o seguinte, rapaz! A gente tem um grupinho de Seresta! Aí eu tava querendo conversar com você! Quanto é que você cobra pra acompanhar a gente assim, hein? São... É... Rapaz, nós temos aqui... Carro de som! A gente faz... Só não é mesmo um amigo da gente! E a gente quem... É... É ele, no caso dele, quem acerta o preço, entendeu? Eu sei! É... Ele tem o carro de som e ele quem acerta o preço, sabe? Eu queria ver com você, Amintas! É o seguinte... Tem o meu menino aqui, começaram a aprender a tocar! Agora a gente vai começar a fazer festa agora, sabe? Hum... Mas a gente tá banhando mesmo? É... É porque é o seguinte, Amintas! Tem um amigo meu, que é de lagarto! Aí ele me deu essa ideia! Ele tem um grupinho também de Seresta! Aí começou a fazer festa com o carro de som acompanhando, sabe? Eu sei! Aí tu acha que fica mais ou menos com ele? É o seguinte, vem aqui... É que a gente mora aqui... Eu moro aqui na rua Antônio Dutra! Vem aqui que a gente acerta! Pronto! E tu canta alguma coisa? Ou tu toca alguma coisa? Ou faz alguma coisa? Não, não, não! Só faço locução! Rapaz, eu acho que eu já ouvi tua voz, rapaz! Por isso que eu tava... Sabe assim... O diretor eu conheço essa voz! Como é que tu faz assim, pra eu ver? Porque eu acho que eu... Rapaz, isso aqui a gente já não sei dessa forma! Logo mais, não... Eu acho que é grande terrestre aqui na... É... No barro plantal... A partir das... Quantas horas? É, rapaz! É você mesmo, rapaz! Que faz! Por isso que eu tá... Cozando assim, rapaz! Dá pra eu conhecer essa pessoa! Aí tu come ovo também, né? Comeu o quê? Ovo também! Tu dá o maior valor a comer ovos, né? Rapaz, com... Sua mãe! Tu não é o Tio, né? Tu toma vergonha, rapaz! Procura teu lugar, porra! É, você! Você não é o Tio! Procura teu lugar, viado! Co... Filha da... Rapaz, eu nunca pensei que o Tio fizesse uma coção! Filha da... Filha da... Rapaz, o Tio falando comigo aí! Vai te arrombar, marico! Vai te arrombar, porra! Procura teu lugar, viado! Filha da... Filha da... Filha da... Filha da... O Rafael dizendo que a ligação caiu... Aí pensa que não há aqui, o caba pé quando diz que a ligação caiu! Cai o quê, filho de uma ego? Alô? A ligação caiu tio, como é que é tio cabavé? É aqui do cabelo do filho de rap... O que é que cê quer filho de p... Ei como é que é o carro de som hein tio? O carro de som tá aqui na minha p... Seu corno... Apeu eu tô na minha crente, eu tô aqui o meu tio! Eu tenho sua mãe... Seu filho de rap... Seu filho de corno... Seu filho de p... Apeu já comi tanto ah... Seu filho de rap... Que eu sei que cê é virado de febre... Eu tô dentro do buraco do teu ah... Tá no buraco minha p... Aqui seu corno safado, seu filho de rap... Ei tio, tu mora aonde? Eu moro no... Sua mãe... Eu tô morando bem dentro do... Sua mãe... Seu corno safado... Ei tio, tu é o que da lagartifa? A lagartifa está filmada na minha p... Seu corno safado, seu filho de rap... Ei tio, mas tu come ovo? Come ovo de sua mãe safado... Eu tô comendo p... Da sua mãe... Aquele p... Ei tio, tu é a parede da lagartifa né? A parede da mãe, filho de rap... Vai se... Vai se arrombar... Vai pra cá do canto... Tio, tio... Filho de rap... Filho de p... 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 Mas tu é bom pra garganta, viu? Entra cá do canto... Filho de p... 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 Alô. Amorim, por gentileza. É ele. Amorim? Opa. Opa, Amorim, eu tô ligando pro senhor pra saber assim o valor de um frete, pode ser? Pois não. Me diga uma coisa, quanto é que fica assim, por ser um frete pra mim? O senhor trabalha aí com o Saveiro, né? Isso. Olha, são três volumes assim, como é que a gente faz pra pegar do Antônio Bezerra até a Messejona? Se cober com certeza a gente faz por vinte e um reais. Vinte e um, é? Isso. Aí me diga uma coisa, esses vinte e um reais é pra levar as três assim, de uma vez, num carro só, é? E o que é azulume? Você tem que saber o que é azulume, né? É televisão, geladeira. Geladeira, televisão, o que mais? E uma cômoda. É só isso? É. É, trinta e nove reais a hora. Agora fica contando desde a hora que já sai daí. Isso, a quantidade da hora que ele sai daqui. E se demorar muito? É que eu tô te falando, né? Cada hora é trinta e nove e noventa, resumindo quarenta reais, né? Aí não tem como tu dar um abatimento de jeito nenhum. Não, não, infelizmente não. Nem fazer por trinta e nove. Cada hora? Sim. Faço. Porque não é trinta e nove e noventa. Isso. Aí dá pra fazer por trinta e nove. Tá. Pronto, aí fica outra coisa, né? Agora você que vai, é? Não, não, não. É o pessoal daí, né? Exatamente. Agora eu tiro uma dúvida. Por que quando a gente liga aí que manda te chamar, a menina não sabe? Não sabe quem é Amorim? Não, Choke. Como é? É, porque quando a gente diz assim, eu queria falar com o Choke. O brinquedo assassino, a menina não chama. Oi? Tem que fazer não? É, mas esse Choke é aquele mesmo do filme, é? Quem tá falando? É o Júlio. Que Júlio? É o Júlio, Júlio. Não interessa, né? Eu tô querendo só saber se é o Choke do filme Boneca Assassino. Não me vá pra p**** que lhe pariu, rapaz. Por que? Você não tem o que fazer não, Amorim? Você acha que eu tô aqui brincando? Eu tô trabalhando, Choke. Ou você vai trabalhar pra p**** que lhe pariu, rapaz. Vou procurar o que fazer, rapaz. Eu não sou um moleque não. Então no filme você pega um bocado de gente. Homem, vai ser p****, rapaz. Procura o que fazer, rapaz. Tô trabalhando, rapaz. Vai ser p****. Eu não sei se eu ligo de novo. Olho, vamos lá. Tô me entregando a Rane. Boa tarde. É, Amorim, por favor. Tá certo. Alô. É, Amorim, qual é o desconto que tu me dá, hein? Você não tem o que fazer não, me responde, você não tem o que fazer não. Se eu te chamar de Choco, tu baixa o preço. O homem vai encher seu c**** de vento, vai se c****. Opa, respeita o cliente. E o que você quer então, seu porra? Eu quero falar com o Choco. Eu tô tomando seu c****. Mas tu é um boneco assassino mesmo. Homem vai pra c**** que pariu, homem. Rapaz, já tá passando dos limites. Vai pra casa do c****, você não sabe nem quem eu sou, rapaz. Eu vou perguntar, você é o Choco. Eu vou te ac****. Abre o teu c****, vê se tu não vê uma c**** crescendo o teu c****. Opa, você tá muito enfezado, viu? Eu vou falar com o Choco, encher c**** de um c****. Olha aí, a ignorância tem nada. Pois só se f****. Ei, fala embaixo, viu? Por que que eu vou falar com a Bazinha? Cala minha boca, sua filha da c****. Eu vou, mas você é o Choco mesmo, né? É a c**** que me parei. Alô? Alô, quem tá falando? Ana Paula. Ô, Ana Paula, é o seguinte, é porque a gente vai fazer aniversário do meu sobrinho aqui. Ahn. Aí me indicaram que você faz vatapá, é verdade? Como é seu nome? É Paulo. Paulo da onde? Paulo, aqui da Vajota. Aí eu tava querendo falar assim com você pra adiantar, saber de mais algumas coisas. Tu cobra quanto assim? Depende pra quantas pessoas são. Aí eu não sei não, não tenho base assim não. Porque tem que saber quantas pessoas porque depende da quantidade, entendeu? Ahn. Porque o vatapá que eu faço é sem pimenta. Certo, mas vai me dizendo assim a quantidade do preço, só pra eu ter uma base. Acho que uns vinte e cinco a quarenta reais no máximo. Quarenta no máximo, né? É. Mas tu que faz mesmo, né? É, sou eu sozinha. Pronto, então tá certo. Aí eu ligo pra você, papai, pra combinar o dia pra ele deixar aí as coisas aí. Tá certo. Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Ahn. Assim, quando tu for fazer, eu tô lhe pedindo assim por tudo, assim, pela honra que é consagrada, assim, pela sua família, assim, pessoal que você conhece, pela honra da sua mãe. Ixi. Você, bota um pano em cima do vatapá pra não cair nada dentro assim, porque você não tem a vida encardida, né? É mesmo? Não. Tão dizendo, né? Vá, dá o seu c... Vá. É muito encardida assim, é. Nada, vó. Quem é que tá aí, hein? Escutiu pra logo, é trato, é? É. Pensei pra sua vó passar uma telha. Como é que é? Tem carrapicho, tem. Rapaz, não sei quem é esse p... Quem é tu, hein? Ei, tu é vira encardida, é. Tu ligou pra quê? Tua mãe, seu desgraçado. Me respeita, seu filho da p... Você me conhece? É. Você não é vira encardida. Você quer me escolher? Ah, você vem aqui pra minha casa, você covarde, você tá na minha frente. Eu vou agora só se você se limpar. Oh, meu filho, por que você não limpa pra mim? E por que você não faz uma faxina? Fa... Ah, então chama aí sua vó, chama. Eu não vou chamar, não. Eu... 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 Eu já mandei esse daí, maluco. Ei, vira encardida, chama ela aí. Ah, dá seu... Seu baitoso. Pense como ela vai ficar com a tranquilidade do meu p... Alô? Oh, eu queria falar aí com sua vó, vira encardida, que você tá demais, viu? Não fala não! Ei! Não fala não, seu bosta. Para fazer uma limpeza aí, uma faxina, passar um cartelho. Meu amigo, vê se você para de telefonar pra cá. Ei, peraí, vocês tão pensando que eu sou cliente. Pensando o quê? Ei, vocês falem direito comigo. E você também, seu filho da... Me respeite também. Me respeite o quê, viado? Eu notei pela tua fala. Assim que tu me falou... Ni-ni-ni-ni-ni-ni. Eu disse, é viado, minha neta. Não atenda, ela atenda. A culpa é sua. Ela tá com as virinhas encardidas, viu? O quê? Vou levar... Na... Vou comendo uma barra de sabão. Euaaa... Eu nu Kindle ligo... Liga, 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 liga. Alô? Eu tava pensando. Não vai dar certo, não é? E aí, o que é? O que é? O que é, seu filho da... O quê que você quer? O quê que é? Eu sou um cliente e cês tão arrumando confusão pro lado. Eu vou arrumar que eu vou fazer com vocês, seu p******. Ah, se limpar, você é toda encardida. Alô? Opa! Diga. Ei, tô o que de encardida, hein? Ó, encardida tá os seus p******, seu viado. Vai comer merda, fela da p******, sem vergonha. Alô? Alô, André? Diga. Quem tá falando é Otávio, o primo de Sassel. Sim. Tudo bom? Tudo. Ei, André, tu tá tendo passarinho ainda pra vender, não tá? Tô. Rapaz, é o seguinte, é porque eu tava com uns passarinhos bons, rapaz, uns seis meses atrás. Aí eu tive que me desfazer, porque a gente teve que mudar, aí... A mulher reclamando também, a casa pequena, dentro de casa, aí... a zoada. Aí eu tive que me desfazer. Certo. E eu tava querendo comprar tudo de novo, sabe? Porque aí eu me mudei de casa, eu fui pra uma casa nova... Rapaz? Diga. Tô com um chaché aqui muito bom. Rapaz, eu criava um chaché. Esse teu chaché é um chaché de bandaneiro, é? É. Ei, rapaz, agora curió. Eu tinha de dar um curió bom. Eu vendia esse curió, rapaz. Era até pro senador, Cid Cavalho. Ele me voltou até na época, rapaz. Foi um tênis que ele tinha e um LP de rabeca. Uhum. Eu tô com um curió aqui, ó. Paracambi, duas repetições. Uhum. Muito bom. Tem algum pra eu ouvir aí, cantando agora aí? Tem? Peraí que eu vou chamar o menino aqui pra ele trazer. Tá. Wagner. Ô Wagner. Dá um curió aí, por favor. Daqui a pouco ele começa a cantar. Eu tô aqui do lado. Tá bom. Tá tentando. Eu tô na porra, rapaz. Eu tô ouvindo. Deixa eu encostar aqui que é vizinho aqui do telefone. Olha esse bem que vem aqui. Eu crio ele desde novinho, ó aqui. Só instala o dedo aqui pra ele. Tá ouvindo ainda? Tô vendo ele, rapaz. Eu compro. O pessoal diz que é mentira. Eu tô logo lhe mostrando que eu crio desde novinho. Que esse não cria não. É só instala o dedo. É bem mocinho ele, ó. É igual o meu chaché. Bota o teu chaché aí pra eu ver aí. André. Diga. Oi, mas não leva a mão não. Cê tá fazendo isso aí com a boca. Pão com salame. Pão com salame é tua... Fihá, p****. Pão com salame. Pão com salame é tua mãe, corno. Eu quero o diabo desse passarinho. Pão com salame, rapaz. Pense como acabou. Ficou nervoso. Eu acho que eu não vou nem ligar de novo, não. Alô? Alô? Pão de salame! Pão de salame é tua mãe, seu corno Eu vou pegar um galo de Campini Filho de rapa, p*** Galo de campini é tua mãe Pão de salame! Pão de salame, p***, vai te lascar, seu filho é da p*** Não, você não, pão de salame! Pega o seu pão de salame e soca no p*** Pão de salame! Quanto mais não p*** fizeram! Rope meu xexé! Vá te lascar, filho de rapa! Rope meu vento e vinho! Rope meu vento e vinho no p***, filho de rapa! Aonde? Na tua mãe, aquela p***, aquela rapa! Repita! Vá te lascar, seu p*** Faz favor, não ligar pra cá mais não, seu filho de rapa! Pão de salame! Ó, Marius Cabo é bruto! Fica no pezinho do rádio, ouvindo nós, aqui na mix! Alô? Pão de salame? Vá se lascar, seu filho de rapa! Vai procurar o que fazer, seu c*** de safado! Pão de salame! Tá aqui, lascar, filho de rapa! Ei, é o BTV! BTV, tua mãe, aquela p***! Põe o BTV! Vá me ligar pra mãe, ô pessoa! Vá me ver se vai ficar nervoso! Vai! Fica mordido! Fica assim! Alô? Alô, quem tá falando? André! André, você passa mensagem? Passo, tem! André, eu queria saber, assim, rapidinho, uma faixa de preço, assim, de mensagem, por favor! Telefone fixo é dez reais com a fita, certo? E celular é quinze! Mas como é, assim, com a fita? Como é, com a fita? Com a fita vai a reação, vai tudo e vai a mensagem, também gravada! É que eu não tô entendendo, como é a reação? A reação da pessoa, como a pessoa tá sentindo aquela mensagem! Ah, você liga e grava a pessoa e eu fico ouvindo como é que ela reage quando houve a mensagem, né? Justamente! A mensagem dura, assim, mais ou menos quanto tempo? Tu sabe me dizer? Em torno de dois minutos e meio! Me diz uma coisa, quando tu, tu, a gente fecha, assim, tu manda uma pessoa vir pegar o dinheiro aqui, é? Não, eu mesmo vou pegar! Ah, sei! Ou eu vou pegar, então, eu vou depositar em conta bancária! Eu sei! E como é que fica melhor, assim, é, eu depositar no banco ou você vir pegar aqui? Já que eu, eu tô bem pertinho, eu tô aqui no Polo agora, né? É, se você quer vir aqui, liga o endereço! Aí, pra menina que você sabe, se paga hoje ou se paga amanhã! Eu acho que não vai dar pra mim hoje! Ainda não, né? Tá não! Uhum! Porque a menina disse aqui que talvez você vá sair de casa, né? Não, não, vou não! Eu vou sair de casa, não! Tu não ia hoje? Não, não! O que 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 disse? Os meninos aqui disseram que cê ia ajeitar a radiola! O que 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 tá falando, hein? Não, ei, radiola, tu vai ajeitar a radiola, né? Olha, cara, eu sento o telefone e vou lá ligar pra polícia pra dar pra gestor, viu? Ê, 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 não faço não! Pois é, postor, me cuidado comigo, que se não, se eu soubesse, eu vou lá ver aí seu telefone e vou dar pra já na delegacia, viu? Ê, ê, não faço não, viu, radiola! Eu faço! Seu filho da... Bota, maluco! Seu corno! Pense como o cava fonevoso! Pense no cava bruto! Eu, assim, eu não sei se eu ligo de novo! Liga ou não ligo? Liga, 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 l Eu ligo. Não ligue mais pra cá. Rapaz, pera aí, deixa eu ligar só mais uma vez. Gente, não, eu vou chamar a polícia pra cá, eu vou mandar a polícia vir pra cá fazer esse telefonema, tá bom? Não ligue pra cá. Não deixou ligar. Não ligue pra cá. Radiou. Meu cachorro. Pegadinha do moçom só aqui na Mix. Vamos ligar de novo aqui. Alô. Olha, rapaz, não ligue mais pra mim, viu, macho? Calha a sua boca. Olha, só fica insistindo no negócio de mensagem, querendo que eu passe mensagem, querendo que eu não quero mais mensagem, que eu vou botar a polícia pra eu querer mensagem, para com isso. Cachorro, tamo de ser negócio, diabo, não liga mais pra minha casa, não, porra. Ei, Radiou. Porra. Ei, fala embaixo. Fala não, vou querendo falar o que eu quiser. Radiou, nós somos primos. Vai, tu vai no porra. Rapaz, para com isso, você é um abominável. E daí, dá a sua conta, seu cachorro. Ei, mas fala embaixo. Fala não, cachorro, que é você, seu vizinho do cão. Ei, macho, aí, deixe de escandilice e peça a benção, seu pai. Vai tomar no seu... Menino, respeite seu pai. Vai tomar no seu... Seu baitão. Ei, fala direito. Não fala, cachorro, seu baitão. Ah, mas como seu pai, eu tô obrigado a mandar você calar a boca. Cala a boca, você, hein. Radioula. Amiga, aqui. Alô. Alô, Angelita. Oi. Angelita. Ei. Ei, Angelita, quanto é que eu saio em cada toalha, hein? Que toalha? Que você faz crochê. Eu quero saber quem é que você tá falando. Ô, quem tá falando é meu filho. Pra onde? É aqui do treino. Eu tenho um treino aqui, é porque eu tava querendo saber quanto é que você faz, que eu tava querendo comprar. Ah, depende das toalhas. Ah, Angelita, é porque eu quero revender, homem. Ah, você quer revender, é? Ah, é, porque a minha irmã tem uma lojinha de artesanato, sabe? Sim. Eu tava querendo comprar pra revender. Se ela tem uma lojinha, aí ia botar lá as toalhas pra vender. E é? É lá na praia. Sim. Aí, porque se der certo, Angelita, a gente vai ficar comprando direto, tá entendendo? Sim. Aí, minha irmã tem essa barraquinha de artesanato na Praia do Francês. Eu tenho dessa praia, eu tenho. Você já foi lá na barraquinha dela? Eu já passei por lá, por uma barraquinha. Mas não vi toalha de crochê, não. Ah, que foi por isso, Angelita. Na hora que você passou, ela tirou as toalhas, manda me enganchar no cabelo dos seus peitos. É o... Da sua mãe, viado. Ó, isso aí é um troço da porra, viu? Não, porque você não tem cabelo na caixa dos peitos, né? Não. Não, Angelita, a linha do crochê é da linha dos penteiros dos seus peitos, é? Do... Da sua mãe. Ó, e para com isso, você para de passar a trota pra mim, viu? Deve, é você que tá passando porra pra mim aí. Ou então não ligue mais pra mim pra querer que eu compro a toalha. Ligue pra mim, seu peça, cara de... Ou então desligue. E liga uma porra. Aí fica ligando pra mim, seu pe... Eu liguei pra você, viado. E não desliga. E liga uma porra, vai te mandar um... Tem dois caranguejos nos peitos, é? Os caranguejos é no... Da sua mãe. E aí, para com isso, peito cabeludo. Vai te mandar um... Então, o que fazer, vice? Alô, de novo? Essa era a linha do crochê dos penteiros dos peitos, é? Ótimo, Manu. É seu mesmo, meus cabelinhos, ou você colou? É da da sua mãe. E onde faz você arrancou esses cabelos? É do... Do pai. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Eu vou ligar só mais, só isso. Ô, perto, não liga mais, não! Você que tá ligando pra mim, hein? Eu tô ligando pra você, viado da peste. Peito cabeludo. É... Da mãe. Tem duas pelsinhas, cada peito. É do peito, eu acho que nós temos peito cabeludo, deve ser sua mãe, aquela rap... Não liga mais pra mim! Você que tá ligando? Vai te mandar uma porra? Vai, vai ensinar na receita. Joga yado, toca fogo e saca de peito. Você pega, toca fogo, sabe me quê? O seu pai, que tá velho, murcho, nem tem mais nele. Ei, tem os peitos cabeludos mesmo, né? É o seu, Fred. Você disse que tem até pioi, né? Pioi tem o seu pai. Ei, você é cabelo de raposa, choca, é? Vai trocar! Pai, não grita comigo não, viu? Eu grito com você, grito com quem quiser, seu Fred. Tá cara de pioi da peste, eu não tenho medo de macho, não. Você gritar é pior que eu vou aí? Venha, venha, venha aqui, porque eu quero arrancar a sua peste, coisa que o facão tem aqui. Aí não tem facão. Tem logo dois. Pega esse facão e corta o cabelo dos seus peitos. Oi, vai tomando. Ai, lá tem facão. Oi, tô... Vá. Ei, cabeludo. Além dele ser meio picudo, quando ele tá passando na rua procurando passageiro, ele bota a cabeça pro lado de fora e fica olhando com o pescoção. Pro lado de fora, ele ficou picudo, pescoço de moto. É um excesso que pega rápido. Aí tá chamando. Vamos. Vamos. Alô. Alô, Antônio. Oi. É Francisco. Francisco de onde? Ô, rapaz, é o seguinte, Antônio. Eu tava aqui ligando, era pra fazer uma corrida, mas... O que que cê quer, diga, 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 o que que cê quer? Ei, Antônio, eu vou fazer o seguinte, como é que eu podia passar por aí? Sim, diga. Mas tu quer fazer a corrida ou o que que é? Não, eu quero, mas eu vou fazer, eu quero fazer a corrida. Agora, você, né, né... Rapaz, no meu cartão tá Antônio. Não, eu sei, mas é porque eu peguei um cartão seu, tem Antônio e tudo, mas não é o bicudo, pescoço de mola, né? É teu c****, que história é essa? Ei, bicudo. Ai, tira a sapra lá, vai tomar no... Ei, ei. Rapaz, se você tá com frescura, vai, vai. Ei, bicudo. Ai, tomar no seu c****, olha, você deixa frescura comigo, viu? Ei, bicudo. Você deixa de furaraz comigo. Ei, bicudo. Você toma cuidado. Não gagueje não, para de gaguejar, bicudo. Eu, porra. Ei, bicudo. Fiz de uma erva bruta. Pense, que aí ele ficou bruto, que são os pés da burra, amigo. Eu vou ligar regular, rapaz, eu ligo de novo. Liga, 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 liga. Tô, eu, bicudo, pescoço de mola. Vou dizer que a ligação caiu. Olha aí. Aô! Ei, bicudo, caiu aqui a ligação. Ah, tomado de seu c****. Ei, p****, você... É... tomar tu não vai cá Vai te engaguejar Bicudo Pé lá po tô trabalhando aqui seu frio fresco Bicudo? 那 конф CanA Bicudo? Paxi? Boa populations Negada liga de novo que não liga negada Liga A Nicole Vou ligar de novo aqui Alô? Bicudo, vem me pegar, rapaz. É Bicudo, pescoço de mola, é? Vai tomar no seu c**o, aí sua mãe tá ocupando, aí você fica fazendo comigo, rapaz, você não sabe isso não. Pare de gaguejar, né? Você não quer que... Vai lascar, rapaz, sem respeito, seu filho da c**o. Vem diga aí como é seu nome, seu c**o. É Tonho, fale devagar que eu não tô entendendo não. Põe de c**o pra mim, viu, rapaz? Você deixa o feio escuro comigo, seu filho da c**o. É o que, homem? Seu filho da c**o. Fala uma sacada boa na beira do seu c**o. Pare de gaguejar, rapaz. Vai tomar no seu c**o, seu c**o. Bicudo, pescoço de mola. Pescoço de mola da c**o, filho de pariu, seu filho da c**o. Ei, é o peixe frescura, quem foi que falou isso pra você, esses viados do c**o. Você já deu c**o, eu sou vada, seu filho da c**o. Ah, comando seu c**o, eu sou viado. Vai digaguejar. Pense no apelido, fuleiragem. Aí, tá chamando aí. Alô? Alô, senhor Antônio? Ei. Oi, tudo bom? Como é que tá o senhor? Eu vou bem, hein, senhor? Tudo bom, graças a Deus, tá tudo tranquilo. É o Flávio, é? É. Olha, veja só, porque eu tava querendo ver com o senhor um negócio de uns bujão, sabe? Diga. Eu tô dizendo assim, o senhor entrega aonde? Eu entrego aqui em Brasília, rua. É porque é o seguinte, a gente tá aqui na rua, é porque a gente fornece as marmitas daqui pro restaurante do Pina. Hum. Aí a gente vai precisar de cinco bujão de quinze em quinze dias pra poder fazer a comida aqui em casa. E o que é que você quer dizer sobre esse caso dos bujões? O senhor não entrega? O senhor entrega o gás? Sim. Entrego. Então, e quanto é que o senhor cobra pra entregar? Ah, entregar o gás, né? É, entregar o gás. Quantos por dia? Não, a gente vai precisar de cinco, de quinze em quinze dias. Certo. Aí me diga uma coisa, deixa eu dizer, o senhor, né, né, o senhor Antônio Enes, né? É. É porque o pessoal me indicou aí, aí eu não sei se é você mesmo, se é o senhor mesmo. Pedido pra eu falar com o Antônio, né? Com o Antônio Enes? Sim. É eu. Então, é porque eu fico assim, eu não sei se eu digo assim, sabe? Diga. É porque o pessoal diz assim, é Antônio burra sem rabo, é? É o quê? Antônio burra sem rabo. Meu nome é nome de gente. Não, porque o pessoal diz assim, não é o senhor não, Antônio burra sem rabo. Não tem medo de eu perguntar qual é o viado que tá falando comigo, não? É o senhor, né, burra sem rabo. O senhor tá querendo me ludibriar. Burra sem rabo é tua mãe. Ei, o senhor tá, tá frescando com minha cara, é o senhor, né? É, estou, filho de uma... O senhor tá querendo me enganar, ludibriar, é o senhor, né, burra sem rabo. Burra sem rabo é a... Que te pariu. Negada, liga de novo. Olha, não liga, negada. Liga, 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 liga É vergonha! Achou! Achou! Sem vergonha! Achou! Bandido! Que relaxado sem vergonha! Sujeito bandido! De homem sem... Aparente a mim, pede novento e tem... Riado! Quero eu te dar uma poupa! Tô mãe do mundo! Vai tá chamando aí! Alô! Eu não tô acreditando! É o senhor de novo, burra! Deixa de putaria! Sem vergonha! Ele é o senhor não, burra! Sem rabo! Tem rabo é a... Que lhe pariu, viu? Se deu uma... Safada! Que o... Dela tá exposto pra todo mundo, viu? Cabra safado! Sem vergonha! Corno! Safado! Vamos ver se vai ficar se tremendo! Feito oito em ponto morto! Alô! Alô! É Antônio que tem um carro de som, é? É! Papai me dê aí mais ou menos uma faixa de preço! Quanto é que fica assim pra fazer propaganda? Aonde é a propaganda? É pra andar no centro! É vinte reais a hora! A hora, né? É! Vinte, né? Deixa eu anotar aqui... Agora sendo assim a semana um pacote assim fica mais barato, né? É, é mais barato! É, né? E quanto é? Não, eu vou combinar com um rapaz aqui pra ver quando é o dia. Aí eu tô ligando só pra passar pra ele. É porque a gente tá abrindo uma loja nova. É aqui loterias online, sabe? Aonde é? É aqui mesmo. Aí eu tava querendo fechar um pacote logo assim ou quinze dias ou um mês, sabe? É aqui mesmo. E a parte de locução? Você arruma com quem fazer? É... Eu travo aqui ou... Vou entrar aqui... Comendo a rádio... Isso aí que a gente faz. É porque eu tô já chegando porque eu tava viajando. Eu tava na cadeia, né? Eu tô já chegando aí. Ah. Aí quando eu... Quando eu chegar aí eu vou na sua casa, né? Então... É daqui a um... A meia hora mais ou menos eu tô em casa. Eu tô... Pronto, eu ligo pra você. É melhor, viu Antônio? Que aí facilita, né? É. Pronto, então é com você que eu falo mesmo, né? Pra acertar. É. E tu mora onde, Antônio? Aí na rua, General Seguira. Aí... E tu não mora na praia, não? É na rua? É na rua. Poxa, eu pensei que tu morava na praia. Porque o caranguejo mora na praia, né? Caranguejo? Ah. É o... De sua mãe. Não, porque o caranguejo mora na praia. Quem mora na rua é gente, né? É. Sua mãe também mora na praia. Os teus carros de som é organização, caranguejo, né? Tá, mãe. Obrigado. Caranguejo. Corra no fim do canto. Eu, 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 assim, eu não sei se eu ligo de novo. Lights do rádio aqui na Mix. Alô? Ei, Anthony. Quer falar, caranguejo? Oh filho do cã, sua mãe. Ei, não é serio? Não fui caranguejo? Isso era muito mesmo, é? Sua mãe. Caranguejo. E caranguejo? Vamos fechar este negócio dessa propaganda. Eu quero conversar com você, seu filho da... E cadê o caranguejo? Tá no... Sua mãe, seu filho do canso. Caranguejo? Sua mãe é aquela... Ai, caranguejo, me respeita, eu sou seu cliente, viu? Tu é um filho da... Caranguejo, tu com farinha é bom demais, viu? Caranguejo o quê? Seu filho do canso. E é caranguejo, não? Caranguejo é sua mãe. A mãe de quem? A sua mãe, seu filho do canso. Venha dizer aqui na minha frente. Eu tô indo aí agora pra nós... Venha, filho do cabrão. Ei, tu levava os carros de som pra praia, caranguejo? Levava a sua mãe, aquela... Caranguejo, caranguejo! Caranguejo é seu pai, sua mãe, esposa, sua família toda, seu filho do... E você não, caranguejo? Caranguejo é o... Sua mãe, seu filho do cabrão. Papai, eu sou seu cliente, me respeite. Você é um corno safado, um viado, um marido safado. Papai, eu sou seu cliente. Você é um caba safado, um homem, rapaz. Você é um vagabundo, filha da... Você não tem o que fazer não, é seu filho do canso. Caranguejo! Caranguejo é a sua mãe, aquela... Caranguejo! Caranguejo! Caranguejo é a sua mãe, seu filho do... Caranguejo é o colchão. Caranguejo é a minha irmã e Leo Mulcair. Caranguejo é a sua mãe, meu microfone mil! É a pegadinha do Musão. Esse gicho é bruto mesmo. Caranguejo é o meu co decorante. Caranguejo, com essaília e co fabricantes... é Vilaso, é Vilaso você conhece, né? Ah, sei, conheço porque ele disse pro senhor, tá vendendo um Fusca, rapaz, meu Fusca é bem conservadinho, aí o senhor tá pedindo quanto, hein, São Antônio? Rapaz é mil e setecentos, mil e setecentos a gente negocia, patrão mas me diga uma coisa, o senhor pode deixar pro setecentos? pro setecentos, meu Fusca? Não, porque o senhor não tava pedindo, ó, deixa eu lhe dizer uma coisa, um carro que nem o meu você não encontra ele por meio de mil e quinhentos encanto nenhum, até que eu vou vender meu carro a você pro setecentos, rapaz, eu não conheço nem você não sei nem de onde molecha dos cachorros você é, meu Fusca é bom, rapaz cê não pediu mil setecentos? deixa pelo setecentos? mas vai tomar no oito do teu, rapaz não, x, né? é o que? o x, o x é o da sua mãe, seu filho de rapaz, desgraça meu amigo, pá, desculembado, eu tô querendo ajudar você, hein? e eu quero ajuda sua, seu cor, eu sei quem é você, seu molestado vai tomar no seu pai rapaz, o bicho é cargueiro mesmo o moído foi grande, menino acho que eu não vou, eu não sei se eu ligo de novo tá nem querendo, cês tão ouvindo aí, né? o céu já ligou? é, eu tô indo a prestação, pois não o x, caiu aqui a ligação rapaz, meu nome não é o x não, seu fresco viu, seu cor meu amigo, você me respeite quem respeitar você, você não tá me respeitando meu nome é o x, rapaz não, x, eu tô em chofer que conversa de porra de eu tô em chofer sua bicha tá fera dos infernos nem eu lhe conheço, você tá me chamando de o x, rapaz meu amigo, me respeite, eu tô querendo me ajudar eu vou respeitar você se você não tá me respeitando, seu caba safado que é isso, x? me respeite, seu caba safado eu só dou oitocentro, x oitocentro eu dou pra a tua mulher, seu caba safado que é isso, x? me respeite, rapaz e eu vou dizer uma coisa eu não quero escutar mais porra nenhuma, não, rapaz se eu venho aqui venho aqui é você, caba safado me respeite rapaz, põe o x, olha, eu vou dizer uma coisa oxi, a cabeça da minha seu fresco safado oxi! oxi, a sua mãe, seu puto seu fresco filho de uma sapatão do inferno eu não tenho interesse mais nesse fuso e eu não tenho interesse em vender a você, não eu vendo a um cachorro pior que existe, não é a face da terra eu não vendo a você fale baixo, oxi! fale baixo, não, fale do jeito que eu quiser ora, rapaz que a boca é minha, seu caba safado você fica me chamando de oxi que molecha de oxi, rapaz eu tô querendo lhe ajudar eu quero ajuda sua, não, rapaz pegue sua ajuda e soque no seu é, é o que, homem? só que não sei sua ajuda rapaz, oxi, é o seguinte oi, caba safado seu ladrão, pai não, ligue mais pra mim seu trabalho com nada roubado eu liguei pra você seu caba safado seu cachorro oxi pegou a sapatão oxi oxi, é o da sua mãe, rapaz e essa vó lhe dizer uma coisa oxi oxi, é a da sua mãe, viu vá pro inferno das cunhas que carregue pra lá eu ando em francisco o apelido dele é pato rouco vou começar logo dizendo que a gente é primo que aí o caba pega logo o ar vai tá chamando aí alô alô sim senhor francisco oi é teu primo que primo? é o filho de chico te abato não tem não não é você não é primo não não, sabe o que é eu falei até aí com Paulinho com Pedro eu comprei agora aqui um parque o parque São José sabe e daí o que que eu tenho a ver com isso não, porque eu me lembrei de você pra ver se você podia ser o locutor da Roda Gigante porque sua voz é é diferente, sabe como é rapaz não, eu queria anuncia aí uma música assim pra ver se dá certo como se estivesse no parque na Roda Gigante rapaz, eu não tenho vai pra falar de locutor não rapaz mas você tá com putarinho não, teu filho sabe o que é porque eu tô o que foi que tu chupou mesmo teu filho se tu ficou assim rouco tu não era assim macho eu, eu, eu chupei eu vou lhe dizer o que que eu chupei foi o que? os peitinhos da sua mãe não ele feita o rei ele vai pra chupar a bundinha da tua mãe a bundinha da tua mulher seu porro por isso que eu fiquei desse jeito se eu covo é, é, teu filho você sabe o que é agora sem frescura eu tô impossível eu tô impossível agora não, porque a pessoa de ser chupando a língua daquele viado aquele, aquele Chico Pedro Boçal você é um cachorro rapaz, você é um cachorro não rapaz sabe que eu queria ver essa tua voz pra gente só lhe dar um microfone Antônio Francisco você faz o teste eu enfino o seu microfone eu nunca lhe ri na minha vida você é meu primo rapaz eu tenho primo dessa qualidade rapaz eu vou botar pelas suas tripas seu porra não Antônio Francisco pois é eu vou fazer o seguinte daqui um pedaço eu ligo pra ver se tu aceita isso sabe não ligo mais não esqueça esse nome rapaz porque se você ligar eu vou descobrir agora eu vou fazer uma preservada com tu eu vou dar uma facada no teu de rasgar até a boca e vai te lascar vai pra de pariu seu porra rapaz eu não matei esse filho de uma erva Deus matou tem outro detalhe aqui rapaz isso eu ligue de novo vai eu ligue de novo aqui agora eu esqueci de dizer aqui pra dizer que eu tive com o Cicim que é quem tomar banho quando entra na barragem onde botou o nome dele de pato roca aí eu quero ele dar uma poupa do tamanho do mundo vai te chamando aí alô alô Antônio Francisco é tu de novo rapaz sabe o que é o Cicim me ligou agora o Cicim o Cicim rapaz lá do rochedo o que é que tu quer agora ele disse que você teve um caso com ele não foi eu deve ter comido dele ele disse o seguinte que um dia foi na barragem e tudo e foi ele que ele apelidou ele chamava pato roco não era pato roco é que lhe pariu o seu corno pato roco pato roco é que lhe pariu o alto humano seu corno filho de é salvado dos peitos moros da grande pato roco alô alô quem tá falando comigo garlete é é aqui tá a senhora tudo tranquilo tudo bom e quem é que tá falando que eu não tô conhecendo a fala é Manuel qual o Manuel é teu trabalho na Transxpress uma empresa que presta serviço de encomenda e o que é é uma encomenda que chegou aqui pra senhora mas alguém tinha que vir buscar aqui aonde mas o seguinte é que a encomenda chegou com esse endereço aqui na caixa é rua 15 de novembro número 721 pois é ele mesmo porque tem que saber se essa encomenda a sua mente porque se não vier buscar volta lá pro depósito aí é onde a gente vai procurar a senhora não quer que eu abra não pra ver se é da senhora mesmo não se o senhor confiar a gente pode pegar e chegar aí eu sei se é minha ou se não é porque é uma norma da empresa a gente só pode liberar se tiver certeza a senhora não quer não dona Alec que eu abra essa caixa só pra conferir abra pois espera aí na linha só um pouquinho tá bom dona Alec opa ei rasgou o dinheiro que tinha dentro e agora hein pois mas e o dinheiro não prestou mais não rasgou só diz rasgou no meio não mas rasgou no mesmo no mero assuntando bom tá certo não mas eu já deixei já pra ninguém notar eu pedi pro menino botar no lixo e queimar ah o senhor tá com com trama rapaz não eu não quero me comprometer com isso não não sei nem o que que eu vou fazer agora pois manda essa caixa pra cá ó é só que quem eu sou vou fazer um papel aqui tem um negócio escrito aqui ó pega ô Alec tudo bom como é que você tá espero que você esteja boa eu gostaria de saber se você ainda tá usando aquele sapatão número 44 sapatão o sapatão foi quem ligou pra cá e eu vou saber que é esse que é esse caba que tá fazendo essa ligação pra cá eu vou já conversar com o sargento ei dona Alec a senhora é caixa é 44 vai tomar pra lá rapaz 44 eu vou saber que é esse caba que tá fazendo essa ligação pra cá o Alec me deu seu sapato que eu dormi dentro dele vai pedir sua mãe quando sem vergonha é muito grande dá pra deitar uma galinha vamos lá vamos lá pessoal da mix vamos ligar de novo alô ei cadê 44 sua mãe ela por favor querido eu segui querido não eu sou um casado me respeite respeite a minha casa ali embaixo aqui não é cabaré não viu seu car****o mas por favor faz baixo eu falo da altura que eu quiser que eu tô na minha casa eu tô na minha viu me respeite porque aqui não é cabaré não aqui é uma casa de família eu não liguei pra falar com você não não interessa você está falando comigo porque a casa é minha não é sua casa é de Arleta sua casa é minha sai do telefone eu não liguei pra falar com você eu atrevido você tá atrapalhando minha curra ser correto uma porra seus pés dela é tão grande que se ela morrer ela fica em pé vamos ver o seu chate pra ganhar alô alô Arnaldo ai meu amigo quem tá falando eu adoro tudo bem eu adoro de onde daqui em Paulista oi tudo bem rapaz tudo bom eu peguei seu telefone é o seguinte deixa eu lhe dizer você quem tem grupo de recepção tem tenho meu amigo tenho porque veja só tem uma filha minha que tá casando qual é a data amigo qual é a data rapaz se eu não me engano dia 3 é o casamento sim me diga uma coisa eu queria fazer uma coisa pra minha filha é diferente assim como você tem toca aqueles negócios como é metais é a gente toca o que o senhor quiser o senhor diz que a gente toca e eu tava querendo o seguinte fazer uma coisa diferente aquelas músicas aí eu queria era metais normalmente a gente toca essa pronto deixa eu só dizer um negócio essa minha filha ela tá começando a tocar agora sabe e ela é louca rapaz por acordeon sanfona eu sei agora ela tem um problema que ela não tá conseguindo parece direito prestar atenção na partitura ela já lê partitura já não porque ela é assim igual a você enquanto o professor tá ensinando na partitura aí ela fica olhando pra outro canto como é eu não tô entendendo direito não porque enquanto o professor tá dizendo Clemilda aí mostra a partitura aí ela fica olhando para a porta porque ela não sei como não sei né você só tá com frescura comigo aí não eu não tô com frescura não ela é igual rapaz rapaz quem foi que ligou a mim tu quer me experimentar porra não você não rapaz não disse nem nada o bichadinho ligou liga aí de novo negado não disse nem chama ele nem de zaroi liguei concentração alô você nem é zaroi né rapaz vai tomar no porra rapaz nem é zaroi não já é tua mãe puto safado rapaz nem é zaroi não eu vou te bombir da criança porra aqui vai clascar porra não porque olha você eu tô sabendo não tu tá ligando isso eu tô sabendo não tu tá ligando cabra safado rapaz tu não tem o que fazer não é zaroi tua mãe aquela safada zaroi tem um fã em nossa senhora aqui eu vou buscar meu grupo pra tocar no teu interno ligado negado liga dinheiro vai não liga negado liga 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 quando ele atender todo mundo da gente vamos testar aqui um dois três zaroi ele não é zaroi não sei que deu o dinheiro porque ele olha pra dois lados ao mesmo tempo alô zaroi ai tu mano fio de rap vem dizer aqui na minha frente sabe o que eu moro eu não vou não não é homem nada rapaz zaroi não é homem pô tu só sabe você abusar pelo telefone que eu quero saber quem foi olha tu reza tu reza eu tô levia todo dia pra não te contar ainda cabra safado ai você é zaroi do olho da goiaba eu tô vendo aqui viu eu tô vendo aqui de onde é e você tá f*** da minha mão seu merda seu puto safado vamo ligar pra essa mulher aqui isso é uma mulher rotada vamo ver se ela paga pressão mesmo alô alô é Bia eu tô ligando aqui só pra saber João é o que eu tenho marido ai marido seu né oi Bia porque eu liguei outro dia aí pra saber ai atendeu uma menina ai eu tava querendo saber mas tá aqui pra menina chega não entendo a fala desse cara ai mandando a minha fala alô 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 que que tá falando não eu sou muito amigo de João eu trabalhava mais antigamente de motorista ai porque eu tava querendo saber que fazia o tempo que eu não via que é um cabão bem grandão é Lorival é o que de João é filho é filho de João Lorival é ei falando nisso Genira a filha dele é o que é tua prima ai é tua prima e a Tevalda é o que dela é o esposo dela a Tevalda é esposo de Genira né é pronto agora porque eu queria ela falar com Bia que eu tenho um recado pra dar urgente ai pra seu João da saúde viu ai deixa eu falar com ela bem ligeirinho viu tá bom sei vamos diz Cristão Bia oi eu tava dizendo ai pra um Tetela Lorival é o Tetão hein filho e ela me disse eu quase não acreditava o bichão grandão rapa um varapão galalau medão Lorival é agora Bia tem como eu eu dizer um negócio a você você dá um recado a vão hum ai eu dizendo a senhora a senhora diz aí quando ele chegar digo ah pois Bia quando vão chegar diga que eu lhe dei aí diga assim pergunte aí pro sua sobrinha Maria sua filha Genira Lorival todo mundo aí eu diga que eu mandei perguntar como é que você junto com eles fizeram um povo tão feio viu né doido ei Bia Bia alô alô Maria sim diga o que que é não que eu liguei pra Bia pra perguntar a ela como é que ela é mais vão da saúde tinha conseguido fazer um povo tão feio não isso homem ó eu quero é que você vá pro inferno viu porque você tá ligando aqui você tá chateando ei Maria tu também é feio demais não homem eu quero é que você vá tomar naquele cantinho viu ei cês puxaram aqui hein Maria pra ser feio desse feio tua mãe seu feio ela dá ô porro feio das ureones olha aqui ó seu travesti seu trombadinha seu cabacé veigões ô porro feio vai dar urtas nas esquinas seu cachorro viu porro feio das canhela fina mas você vá tomar no seu seu cabacé veigões viu cabacorro ei toma um salzinho cês tão muito amalero seu viado tenha vergonha como é que você fica ligando pra casa de gente que tem tem capacidade seu cabacé veigões com a sua capacidade de ser feio vai tomar no seu seu viado seu travesti você tá nas esquinas é é tem uma vez eu fui aí eu me assustei cês são feios demais seu cabacé veigões vai tomar no seu seu fresco ô porro feio e aí eu me assustei eu me assustei eu me assustei eu me assustei